iPad Air 5 por 575 dólares iPad Pro 11 por 817 dólares Um iPad Pro 12 por 1095 Aí tem um iPad Mini 6 aqui por 450 Um Magic Mouse aqui por 119 Esse também 119 Estamos aqui agora na Nissei Eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês de valores Já que o dólar deu uma caída boa Hoje o dólar aqui no Paraguai tá R$4,98 ou R$5,00 mais ou menos Mas no Brasil tá batendo R$4,77 Só pra vocês terem uma ideia aí Esses aqui são alguns tablets da Amazon Fire HD7 16 GB por 62 Tem esse tablet Samsung Tab A 32 GB por 105 Esse outro aqui da Amazon por 71 Esse aqui da Alcatel por 73 Esse aqui por 45 Essas outras marcas aqui eu não conheço não Esse aqui Amazon Fire também 64 GB e 135 Aqui nós temos um tablet Samsung Tab A por 235 Esse aqui é um Tab A7 por 215 Esse aqui por 310 Aqui são as especificações dele Esse aqui também 205 Asus também por 1.258 Aqui são as especificações dele Aqui na parte da Apple Esse aqui é um iPad 9ª geração por R$300 Esse aqui é 10ª geração por R$435 Esse aqui 10ª geração também 256 GB por R$592 Esse aqui é um iPad Mini 64 GB, 8.3 GB por R$429 Aqui na parte da Apple Aqui na parte dainha Ateba Vamos lá. Vamos lá. Estou aqui agora no Shopping China, importados aqui no Shopping Paris, e está rolando uma promoção aqui de MacBook Air, tá? Tá 849 dólares. Bem legal, né? Aqui também tem esse Asus aqui. É sempre o menor valor, R$1.260. Tem esse Asus aqui, ó, R$3.000. Tem esse outro aqui, R$1.780. Esse outro aqui por R$1.330, esse outro por R$635. Lembrando que eu estou aqui no Shopping China, dentro do Shopping Paris, tá? Aqui em Ciudad del Este, no Paraguai. E hoje o dólar aqui no Shopping China está R$4,98, tá? Então esse aqui está R$750, esse aqui também está R$1.250, esse daqui está R$530, esse aqui R$395, esse aqui R$595, esse aqui R$590, esse aqui R$863, esse aqui R$764, esse aqui R$665, e por aí vai, ó. Esse é um Predator Helios 300, aqui estão as especificações dele, ele está saindo R$1.695, olha, está em uma oferta aqui de R$1.635, essas aqui são as especificações dele, ó. Bem legal, né? Esse aqui é o Predator também, também está em oferta em R$2.685, esse também é um Predator Triton 500 SE. E ele está na oferta de R$2.585, essas aqui são as especificações dele. E esse aqui é um Predator Helios Neo 16, tá? Ele está saindo por R$1.720, aqui no Shopping China, bem legal, né? Ah, tá, esses aqui são Swap. Esses são os valores dos computadores Apple aqui no Shopping China, bem legal. Tá, esses aqui são novinhos, originais, tá? Tem uma parte ali que é uma parte Swap, né? Que eles são reutilizados, né? Que se chama Swap. E esses outros aqui que são zerados, tá? São novinhos.